Juntos a escutar-se o tempo de ataque, é ali por trás da baliza o Ordonhas, agora vai tentar avisar a baliza, vai fazer a fita espetáculo golo! É uma jogada magistral de Lucas Ordonhas, o tempo de ataque estava a terminar, há até reclamações sobre isso mesmo, mas a verdade é que Lucas Ordonhas puxou... 1, 2, 3, 4... Ha levantado muito bem a pelota, estava no suelo. Foi mais um golo de bola parada, ou um resultado de uma bola parada, ainda viu o salto. Está feito aqui o golo da equipa de Barcelos. A tranquilidade do golo, ele a festejar de forma evulsiva. Saltos e festejos também, junto à sua equipa também, junto à... ... 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 3 a 66, então tenta alargar a vantagem. 3 a 1. Gol, gol, gol! Gol, 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 gol! Bom, o que passa, jogando por um ou menos, há vezes que se inventa... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.